Na decoração, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E você sabe qual é a altura ideal para se colocar uma luminária sobre a sua mesa de jantar? Não existe uma regra, nem uma altura correta. Existe uma altura aproximada. Até porque o tampo da sua mesa pode ser mais baixo ou mais alto. Então vamos colocar uma média de 80 cm a partir do tampo até a luminária. Ou você pode contar também do chão, 1,60 m até a luminária. Há uma dica que você use lâmpadas de LED que emitem um pouco menos de calor, são mais econômicas e bem mais duráveis. Agora você sabe qual é a diferença entre o lustre e o pendente? Os dois são decorativos, dão uma bossa ao espaço e fazem toda a diferença no seu ambiente. Tanto o lustre quanto o pendente, eles são decorativos, dão uma bossa ao ambiente e podem criar uma atmosfera aconchegante e diferenciada. O lustre tem ramificações ou braços para várias lâmpadas. Normalmente é mais usado numa decoração em estilo clássico. Já o pendente tem uma iluminação mais focada e com altura ajustável. É versátil e pode ser usado em projetos variados. Música Música Música